Tem só uma sombra aqui mesmo. É o da Lua que ele tá martelando lá. Tem uma ringue lá na frente, se não tava a sombra ali, ó. Não deu pra pegar a placa, não? Ele tá tranquilo, ó. Não dá, vai. Tranquilo, ó. Não sabe o que ele foi falar com o Adriano, não. Tá com uma arma, velho, filha da puta. Ele já sabia da cama, ele quer ver como ele deixou a posição da moto. Não, senão o cara tinha escondido a cara. Ele ficou aqui porque ele tem mais visão por causa do baú. Olhar os lados. É. Porque senão ele não ia conseguir ver nada. Ele mandou o arredal pro lado dele e ficou no baixo do lado. Aí eu já saí de lá, já. Aí quando eu saí, ele falou, não corre não, não corre não. Aí eu vou ver com a carteira do Flávio na mão, já. Opa! Pegou a placa. Pegou a placa.